Um homem de 38 anos, ele foi assassinado no bairro Santa Terezinha, em Manhoaçu. José Carlos Moreira da Silva, ele foi executado na porta de um estabelecimento comercial. A Alessandra está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou em Manhoaçu. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha neste momento. O Nico, um jovem de 19 anos, foi inclusive detido, suspeito do assassinato aí do José Carlos Moreira da Silva. Mas de acordo com a polícia, depois de passar por exames lá, fazer aquele trabalho de praxe da polícia, não houve indícios suficientes para manter essa prisão. Então esse homem, esse jovem de 19 anos, foi liberado e a polícia continua à procura aí do possível suspeito, aliás, o possível não, do criminoso mesmo, que matou esse rapaz de 38 anos, esse homem de 38 anos, que estava em um bar. Isso foi por volta de 8h30 da noite que aconteceu esse crime. O José Carlos estava na porta de um bar, quando um homem encapuzado teria descido de uma moto, enquanto o comparsa dele o esperava no veículo. Ele desceu, foi até o bar, estava encapuzado, chamou pela vítima, pelo José Carlos. Quando o José Carlos respondeu, se virou, ele então efetuou vários disparos de armas de fogo que atingiram peito e a cabeça e então a vítima morreu ali mesmo no local. De acordo com as informações, a vítima teria trabalhado como taxista, também como motorista de aplicativo e a possível ligação desse crime também com o tráfico de drogas. Então tudo isso está sendo investigado pelas autoridades, que vão mais pra frente aí, né, dar uma resposta a respeito do porquê, de quem e como se deu aí toda essa situação. Nico, eu volto com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação.